Música Michel! Michel! Nada! Michel! Que? Michel! Olha! Meu lindo! Meu marido lindo! Meu gato! Eu não! Eu grito a hora que eu quiser! Olá gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal! Eu sou Jennifer! Eu moro nos Estados Unidos! Mostrando hoje o lixo aqui do meu bairro! Vamos? Vamos? Cadê o Michel? Esperando o Michel vir! Vamos falar com você? O que você falou? Um negócio de mesa! Gente! Aqui tem coisa hoje! Nossa! Nunca vi lixo dessa casa aqui! Nunca vi! Primeira vez! Nossa! Fica molhado assim! Grava aí Michel! Tá molhado? O que é isso? O que é isso? Nossa, gente! Olha isso! Creme! Creme de quê? De pele! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro! Deixa eu gravar aqui direitinho! Olha! A bolsinha! Nunca! Essa casa jogou lixo fora! Assim pra gente pegar! Primeira vez! Deixa eu ver! Tá tudo molhado! Eita molhado assim! Deixa eu ver! Nossa, gente! Aqui tem aqui! Tem fotos! Tem muitas fotos! O pessoal jogou fora! Isso aqui é o quê? Aqui! Inca! Dos incas! Estou doido sobre os incas? Muitas fotos! E aqui embaixo... Descebi o nome! Quer ler, Michel? Ajuda! Warship! Nossa, gente! Tem um negocinho de foto! Aqui, ó! Tem um creme! Vou pegar pra mim! Deixa eu ver o que que tem aqui! Olha! Aqui eu acho que é lixo! Só lixo! Não! Tem coisa aqui! Gravação! Olha! O que é isso? Que cabelo! Aqui! Aqui só tem pra mim! Só lixo! Só tem lixo! E aqui... Olha! Que coisa de lixo! Nossa, gente! Olha isso! Gente! Deixa eu deixar um pouco aqui dentro! Ah! Preciso disso aqui! Um difusor! 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 Para colocar no secador! Aqui tem shampoo! Shampoos! Shampoos! Acabou! Aqui tem o que? Bolsinha! Olha! Lili tá tirando! Vou lavar essa bolsinha pra mim! Aqui tem o que? Lili tá tirando! Vou lavar essa bolsinha pra mim! Olha! Aqui! O que é isso? Creme! Ah! Uma paleta da NYX! Gente! Quebrada! Alisada! NYX! Vou lavar! O que é isso? Olha! Olha! Gente! O que eu achei! Olha! Olha! Eu vou levar! Grava bem aqui! Eu vou deixar dentro da coisa! Olha! Aqui! Olha! Olha! Quer ver! Olha! E tem uma gente passando ali! Olha! Não comece! Olha! Essa parte aqui é bom Essa parte de baixo Posso trocar Vou botar para carregar Vamos ver se tem alguma maquilagem aqui dentro Escova de cabelo Brinco Olha gente, achei uma chapinha Será que está boa? Olha gente Vou levar Essa aqui dá para fazer cachos Vou levar Se tiver boa Caramba Caiu tudo Vou levar a chapinha Para ver se está boa Aqui tem um chão Gente, eu queria mostrar para vocês o carro do correio Não vai dar para vocês verem Ele já foi É tão engraçadinho Não tem porta Parece que o motorista vai cair Quando ele está dirigindo Nossa, ali na frente está recheado Olha de coisa Olha só gente A pose Do esquilinho Olha a pose Gente Olha isso Eles já estão tão acostumados Eles já estão tão acostumados que eles não se assustam com a gente Às vezes eles ficam paradinhos Olhando para a nossa cara Gente Meu vizinho colocou para fora sofás Olha isso Olha isso Olha isso aqui Para colocar o pé em cima Gostei Desse daqui Olá Olá Olha que bonitinho Olha, gente, que gracinha que eu achei É um espelho, olha Bonito Tipo de ratão Gostei desse espelho, vou levar Vou levar, gente Vou levar isso daqui pra mim Vou levar o espelhinho Isso, eu achei muito bonitinho Deixa eu só ver o que tem nesse outro saco aqui Ah não, aqui tem negócio de Aqui embaixo tem um saco Ah não, esse aqui eu já vi Tem tapete, já Pronto Aqui tem o que? Vamos botar aqui uns troços velhos Isso aqui eu vou levar pra colocar tempero, olha Que aí eu posso colocar, olha Enrodando assim, olha Olha, gente, uma caixinha Ligandinha Cheia de envelope, ó Cheia de envelope dentro O que tem aqui dentro Tem um monte de Cassete Aqui tá cassete, gente Essas coisas assim, ó Fita Caderno, livro Aqui não vou mexer não Deixa eu ver o que tem nessa aqui Aqui também não tem nada O creme tá aqui Aqui temos um sofá velho E a metade de uma churrasqueira Ó Ai, gente, olha aqui Tem um negócio de botar roupa E aí Aqui tem um negócio de botar roupa E aí Aqui tem um negócio de botar roupa Olha, gente, que legal isso daqui Tá aparecendo Aqui é aquele negócio de colocar assim, ó No armário com as coisas E roda, sabe? Você bota aqui um monte de coisa Gente, tem uma facola ali Cheia de coisa Eu vou olhar aqui a facola Pra ver o que tem aqui, ó Olha, gente Tem quadrinho, olha Quadrinho de cozinha Esse aqui é o lixo do vizinho É o lixo do véio Gente, pra quem me pergunta desse véio Ele é casado, tá, gente? A véia dele tá bem viva Tá vivinha Olha isso Bonitinho Os quadrinhos de cozinha Ai, olha só Que bonitinho Nossa, gente Um saco cheio de comida aqui De biscoito Olha Olha Um monte de cachorrinhos Tem um saco de sal Derrumou tudo Saco de sal Tem biscoito Tem biscoito Agora o lixo Tem uma loção Deixa eu ver a boca Nossa, que cheirosa Vou levar, olha 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 Spice Tem um regaço de tempero aqui dentro Tem copinho Nossa, o sal O sal derramou tudinho aqui dentro Aqui não vou levar nada Vou levar o creme Cadê o Michel, gente? O Michel pra me ajudar Ai, não acredito Tá quase querendo chover Quero mostrar o negócio de Halloween Que tem ali Gente, vou mostrar lá pra vocês Meu vizinho Minha vizinha ali Eles colocaram coisa de Halloween Mas eu não conheço eles não Vou mostrar pra vocês Gente, olha essa casa aqui Que fizeram, gente Ele grita ainda Não sei se vocês estão ouvindo Misericórdia Gente, eu não gosto Olha isso Olha isso aqui Aqui já tem um colchão, gente Já tá molhado por causa da chuva Nossa, que negócio feio é esse? Olha Colchão bom, hein? Olha isso Molhou já O que tem Nesse lixo Caixa de pizza Mais nada Só caixas vazias Nada, gente Nada Foi Ali, ó Eu acho que é uma churrasqueira Que tá tampada e tudo ali Eu acho que é Vamos ver o que é Me ajuda aqui, filho Churrasqueira É, gente Olha, churrasqueirinha Tampadinha aqui, ó Só pegar e fazer o churrasco Tá vendo alguma coisa aí? Ali parece É, tá bom ali Gente, que noite linda Olha que noite maravilhosa Olha as casinhas, gente Tudo com luzinhas Tudo cheio de lâmpadas Olha As casinhas Tudo cheio de luzinhas Olha as casinhas Olha lá Tá vendo? Acabará Tudo cheio Olha Às Às Eu